Da janela vejo a chuva Sobre o teu guarda-chuva E a vontade de não mais voltar É o rio que corre Levando novas histórias Fortalecendo as memórias E lágrimas e chuvas se confundem No seu rosto e no meu coração Jogando fora o desejo De ter você de volta agora Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Na janela vejo a chuva Sobre o teu guarda-chuva E a vontade de não mais voltar É o rio que corre Levando novas histórias Fortalecendo as memórias Fortalecendo as memórias Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu E agora só resta o meu Foi o seu amor que foi embora Foi o seu amor que foi embora E agora só resta o meu Seu amor foi embora É, agora E agora